Para valorizar e comemorar os resultados dos serviços entregues ao público interno, o Tribunal de Justiça do Estado promove uma noite de premiação entre os colaboradores da Justiça. Em clima de descontração, os finalistas foram chamados ao palco para receber os prêmios, com direito à chuva de papel picado para realçar ainda mais a conquista. É a primeira edição do Assistente de Direção Nota 10 e a quarta edição dos Prêmios Boas Práticas Institucionais. E a segunda do Justiça Inovadora. A entrega da premiação foi na comarca de Ouro Preto do OERTE, com a presença dos três finalistas de cada categoria. O evento foi muito importante hoje. Ele procurou valorizar as boas práticas do PJ. Foram cinco categorias, premiações de primeiro e segundo e terceiro lugar. Práticas já vêm sendo adotadas em sua maioria. E também o Assistente de Direção Nota 10, que visa valorizar esse profissional tão importante nas comarcas do interior. Neste ano foram premiadas 29 práticas consideradas criativas e inovadoras pela Comissão Julgadora do Tribunal de Justiça de Rondônia. Muito honrada em participar dessa noite de premiação. Muita gratidão. Grandes prêmios, grandes boas práticas. Nós vimos aqui apresentadas. Foi também o primeiro concurso de Assistente de Direção, valorizando e fomentando as boas práticas dos Assistentes de Direção no interior de todo o Estado. E também da capital. E o meu sentimento hoje é de muita gratidão pela valorização que o Tribunal proporciona a todos os seus servidores e magistrados. Muito orgulho de trabalhar nessa casa. Nós temos lideranças incríveis que trabalham junto conosco para que a gente possa executar e fazer o Poder Judiciário ser o bicampeão que é. Nós temos muito orgulho de trabalhar no Tribunal de Justiça de Rondônia. Cidinha Fernandes. Secretária do primeiro grau do TJ de Rondônia e responsável pela Central de Processos Eletrônicos. Ela sentiu-se honrada ao receber dois prêmios. Um na categoria de Gestão de Pessoas e outro na categoria Recursos. Este evento para nós é muito honroso, porque aqui a gente pode mostrar o trabalho que a gente fez durante esses anos todos. E estar aqui hoje ganhando esses dois prêmios. São dois prêmios extremamente importantes para a CPE. Principalmente porque o nosso objetivo principal é cuidar de nós. É cuidar dos nossos colaboradores. É cuidar de toda a nossa equipe. Então ganhar um prêmio em relação à gestão dessas pessoas, para nós tem um significado muito importante. Outro prêmio é um prêmio sobre os recursos. Durante a pandemia nós tivemos que nos reinventar. Esse momento de reinvenção, a gente acabou então tendo que construir um recurso que pudesse facilitar o contato do nosso advogado com a CPE. Então esses dois prêmios têm um valor muito grande, principalmente para a nossa carreira e principalmente para o tribunal. E ainda teve as categorias Processos e Ideias Inovadoras. Essa última premiou projetos que ainda serão implantados. Foram premiados também os assistentes de direção que mais se destacaram em suas comarcas pela organização e gerenciamento das demandas. E a categoria Sustentabilidade. As comarcas que mais economizaram papel, energia, dentre outros serviços que também foram destaques. Computadores e smartphones, além de medalhas e troféus, foram incentivos distribuídos na noite marcada pela emoção, depois de um longo período de isolamento social. O evento é também uma celebração pela superação de todos.